nas próximas horas. Só pra gente situar o torcedor do Atlético, no caso do Sacha, o Galo, a negociação total vai girar em torno de um milhão de euros, mas o Galo tem metade. A outra metade é do Santos. Então o Galo receberia cerca de 500 mil euros, que hoje dá ali na casa de quase 2 milhões e meio de reais, somando a venda do Ademir, 13 milhões, dá ali quase 15 milhões de reais nessas duas vendas. Mas o que realmente a diretoria do Atlético está interessada, nesses casos, é diminuir a folha salarial. E com as saídas de Sacha e Ademir, uma economia, Romano, entre 600 e 700 mil mês. Opa! Então é realmente uma redução significativa. Por outro lado, não agrada ao Kudê e não agrada também ao Rodrigo Caetano, que já disse aqui ao microfone da Itatiaia lá no Paraguai, que agora o Atlético fica com o elenco mais enxuto, né? Mais curto. Saem dois atacantes. Hoje, com os lesionados, se a gente tirar os lesionados, o Kudê tem aí cerca de 20 jogadores de linha disponíveis, se a gente não contar os meninos da base, que fazem os treinos ali. Então são 20 jogadores de linha no momento em que o Atlético também não tem capacidade de investimento. Então vai ter que trabalhar com o elenco mais de enxuto no mês de abril aí, que vai ser um mês apertado, Romano. Um jogo a cada três dias. É, e já tem, já começam os problemas, ô Alexandre, no jogo da Libertadores. Não tem o Hulk, e aí... Sem o Pavão também. Sem o Pavão. Você já não tem dois atacantes. Você vai fazer Paulinho, quem? Paulinho e Vargas, saindo o Sacha, e aí se precisar colocar um outro atacante. É, não, Romano, talvez, porque a Libertadores são 50 inscritos, não é isso? É, não, inscritos tem, né? Não tem os garotos da base. Os garotos devem ser relacionados. Os garotos da base, claro que é. Inclusive tem Isaac e Cadu, dois que jogaram a Copa São Paulo, que estão treinando essa semana aí com o profissional. Eu acho que talvez a possibilidade, né, o Romano, é adiantar algum meia em caso de necessidade, né? O Patrick já jogou meio que como ponto esquerda. O Zarate também é um jogador que tem muito poder de finalização. Pedrinho. De chegada na área. O Pedrinho já jogou bem no Atlético, fazendo o lado direito ali. Iorra pelo lado esquerdo, talvez. Sim, então, quer dizer, talvez tenha que ser a situação, né? É, o ponto principal, o Romano, é a saúde financeira. Nesse momento o Atlético precisa cuidar da sua saúde financeira. Talvez pudesse ter feito uma janela, assim, o problema é aquela história, né? A opção mais na qualidade do que na quantidade. Mas, pela maratona que terá, né, sem dúvida que é um grupo reduzido, porque vários treinadores, e o Kudê já mostrou isso, gostam de escalar times reservas, de mesclar. Então, o Atlético vai jogar uma Copa do Brasil contra um Brasil de pelotas. Pode definir a vaga no jogo de ida, no jogo de volta. Então, fica essa situação. Mas, de toda forma, acredito que o ponto principal, nesse momento, pro Atlético, é a saúde financeira do clube. E tem um detalhe também, Edu. Por exemplo, o Sacha, por mais que não seja titular absoluto, é um jogador que nunca reclamou. Quando entrou, tentou dar o máximo dele. E o Atlético tem alguns caras que são incógnitas, né? No elenco, atualmente, que você colocar na balança, assim, pesa mais a favor do Sacha do que de outros, né? Natan Pescador, essa incógnita com relação ao Allan Kardec. É, assim, eu concordo com você, mas o Sacha tá indo e o Ademir porque eles têm mercado, porque alguém quis. Talvez ninguém tenha ido atrás do Natan, ninguém tenha ido atrás de outros atletas. O Ademir, sinceramente, em termos de quantidade, vai fazer falta. Mas ele não vinha sendo utilizado, né? Nem quando um jogo era pro Ademir, como aquele na Colômbia contra o Milionários, que o Milionários deu campo, nem assim ele foi utilizado. Que era a principal característica dele. É, e quando foi utilizado, foi mal utilizado, jogando no meio de zagueiro. Então, em quantidade faz falta, em qualidade e utilização, talvez o Atlético não sinta tanto. O Sacha, eu já acho que vai sentir mais. Mas tem um ponto que a gente precisa tocar. A gente tá falando de elenco, de disputa de grandes competições, de encarar os grandes com o calendário apertado. O Flamengo e o Palmeiras, que a gente sempre traz pra discussão quando fala do Atlético, eles têm nos seus elencos jogadores da base. Toda hora o Palmeiras e o Flamengo estão com garotos que estão sumindo da base, jogando, jogando como titulares, participando sempre. A base de Flamengo e Palmeiras, ela é utilizada no elenco. O Atlético, a gente não consegue achar um da base. Não consegue utilizar o jogador da base. Aí vai me falar de Rubens? Não, gente, não fala mais de Rubens. Não vai me falar de Natan Silva, que não cola mais. Eu tô falando de jogador a cada ano ser utilizado, um ou dois. Como acontece no Palmeiras, como acontece no Flamengo. Eles estão brigando por todos os títulos, eles têm elencos qualificados, mas eles têm jogadores de base a todo momento atuando entre os titulares, se destacando e sendo vendidos. Ó, Matheusinho, lateral direito, que já é uma realidade da base do Flamengo. E só pra poder citar... É... Hendrick, Giovanni... Aí você tem, no Marcos Paulo, que também é, esse menino, o Ayrton, que entrou, inclusive, em jogos. Já jogou contra o Atlético. Também tem entrado. Matheus Gonçalves, que é atacante, é outro que tá sendo utilizado. É... Lohan, atacante. Isso eu tô falando do Flamengo. Aí você vai no Atlético, cara. Você tá chorando que o Ademir e o Sacha tão saindo. E você não fala o nome de um jogador que poderia subir pra cobrir esse espaço. O clube grande que briga por título, ele também precisa ter jogador de base no seu elenco. Não adianta ficar só chorando de nome de jogador grande de alto salário. Então, sinceramente, a gente precisa começar a falar disso também no Atlético. As críticas não podem ser só ao Rodrigo Caetano, só à gestão que precisa economizar, não. A gente precisa voltar os nossos olhos e a gente tem batido nessa tecla aqui na Itatiaia pro trabalho que é feito na base. Cara, não é possível que o Atlético, que o Caetano, que o Cudê olhem pro sub-20 do Atlético não consigam extrair um nome pra compor o elenco e que seja bem utilizado numa competição. Isso não cabe, não entra na minha cabeça. E não dá pra ficar contra o Cudê e o Caetano. É claro que eles precisam de um elenco maior. Se eles olham pra base, não tem um que sirva. E pra diretoria, é melhor você ter 22 jogadores atrasando 2, 3 meses de salário ou 20 pagando em dia? Eu acho que 20 pagando em dia, você pode cobrar melhor do seu time. E só pra poder contextualizar o que disse o Edu com relação ao Palmeiras, Vanderlan, lateral esquerdo, 20 anos. Kaique Naves, zagueiro, 20 anos. Fabinho, volante, 20 anos. Gabriel Menino, 22. Giovane, 19. Nem vou falar do Hendrick. Isso são garotos sendo utilizados no time principal. Sem contar que eles já venderam o Danilo, já venderam o Gabriel Verón. Já venderam um caminhão. Até o Hendrick já foi vendido. E vendeu aquele do Botafogo que acabou se lesionando. Patrick de Paula. Patrick de Paula. Que pegaram no campeonato das favelas. E o Arthur eles venderam e agora compraram de volta. Impressionante, cara. E aqui a gente fica, pá, o Sacha tá em... Tem um que olha pra base, não tem ninguém. Até quando o Atlético não vai ter ninguém na base? Até quando o Atlético não vai conseguir fazer uma grande venda? Não é possível, cara. Vai viver de um esporádico, apareceu um jogador. A cada 5 anos. A cada 5 anos. Apareceu o Bernard. Aí depois passa um tempão. Aí você vai ver Bruno Tabata que agora tá no Palmeiras. Mas saiu pela porta dos fundos do Atlético. Isso não é um problema de curto prazo. Isso é longo prazo. O trabalho é mal feito na base já há muito tempo. E a atual gestão já soltou uma diretriz de correção de rota. Aí pode ser um trabalho de médio a curto prazo. Mas sinceramente, hoje tem que ser criticado sim. E tem um negócio interessante. O João Vitor tá me lembrando aqui. É verdade, né? O Atlético revelou o Camisa 10 que arrebentou com o jogo que vocês estavam lá em São Júlio. Melhor em campo. David Braga. David Braga. Tá indo pro Vasco. Tá indo pro Vasco. Foi você que trouxe a notícia, né? Sim. O HG da primeira. Garoto ainda, né? O HG deu, né? O Everton Guimarães trouxe a notícia. Quer dizer, o futebol Atlético Cruzeiro América, eles se serviam muito também dos jogadores que eram revelados no futebol mineiro. Quer dizer, o David Braga... Mas o Atlético, com carência de jogador. O Cruzeiro, com carência de meia. Não podia testar? O volante que o Cruzeiro foi buscar na Ponte Preta também, ele foi destapou. Do Atlético ano passado. Foi pra Ponte Preta. Então, isso também, tá? Todos os grandes times de Atlético e Cruzeiro dos anos 70, 80, 90, você vai olhar, sempre tem gente que veio do nosso interior, que foi captado nos nossos times daqui e hoje também esse trabalho não tem, não acontece na mesma proporção que já aconteceu. E só lembrando o seguinte, você citou o Patrick de Paula, que ele saiu daquela taça das favelas, né? Que o Palmeiras acabou vendendo. Nós temos dois jogadores que saíram da Copa da Tiaia, que sequer passaram pros clubes aqui. O Bruno Henrique e o Breno Lopes. Sequer passaram pros clubes aqui. Então, o Cruzeiro chegou a ter, e um trabalho de captação que ele não conseguiu concluir, Bruno Henrique e Rony. É. O Rony? O Rony não é do futebol mineiro, mas o Rony era do Cruzeiro. Ele esteve no Cruzeiro e nem jogou direito. E é uma ideia mesmo da diretoria do Atlético, um dos pilares, né? Pra que tenha sempre o jogador da base no elenco, mas vem tendo essa dificuldade, sim, por um trabalho aí que tá precisando ter uma correção de rota. E olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.